Nesses três anos que eu sonhei a Axe, eu construí a minha vida espiritual juntamente com o coral, o GCM, os cultos de sexta-feira à noite e agradeço muito a Deus por estar aqui porque eu fiz amigos e sei que são esses amigos que eu vou levar para a vida inteira.